Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e estamos aqui novamente com o The Sims Freeplay. Quero agradecer pelas mais de 100 visualizações em cada vídeo que passou. Só lembrando que o próximo vídeo de todas as séries, basicamente, aqui do canal, só saem e só vão ser gravados quando o anterior passou de 100 views. Ou seja, o último vídeo de The Sims Freeplay tá com 120 views até o momento. E se esse passar de 100 views, vai ter o quarto episódio, senão cancela, gente. E isso é com todos os jogos aqui do canal. My Café, The Sims 3, o próprio Clube Penguin que atingiu quase 500 views já. Vai ter outro vídeo, assim, não digo quando. E também, por favor, gente, não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda muito e eu fico feliz que tem alguém que realmente se importa com esses três vídeos semanais que eu tô postando aqui. Mas vamos lá. Antes da gente fazer as coisas que a gente tem que fazer, quero falar uma coisa. Se eu jogasse esse jogo de verdade, assim, todos os dias, tipo, viciada, como eu vejo que tem bastante gente que é, eu teria feito um mutirão atrás da EA reclamando da feiura desses bichos, cara. Meu Deus, esses Sims são muito feios. São os piores Sims de toda a franquia. Eles... Gente, eu não consigo. Tipo, meu pai amado, eles são muito feios. Como é por vídeo, né, a gente sobrevive. Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente tem pra fazer. Tem um negócio do cão ainda. Alguém me adicionou que vocês falaram que era pra eu adicionar vocês porque vocês tinham cachorro. Porque os meus amigos desapareceram. Vamos lá, né? Nem sei onde que vê isso. É aqui? Ó, eu só tenho um vizinho meu. Por favor, me adicionem. Como é que faz pra adicionar? Eu não quero isso. Eu detesto esses anúncios que eu não pedi. Ah, isso aqui eu tinha visto. Pra gente conseguir fazer feitiço. Eu não vi ninguém postando sobre esses feiticeiros no grupo que eu tô. E eu quero. Eu quero fazer feitiço. É muito difícil? Não é... Custa mil pra fazer? Ah, eu preciso de mais Sims. Tá, combinado então. Ah, eu não quero isso. Tô nem aí que eu perdi a recompensa, não pedi. Eu não tenho nenhum amigo. Eu tinha um milhão de vizinhos. Eu não tenho mais... Alguém me explica por que isso aconteceu, por favor. Tá tudo logado aqui. Por que que eu não tenho amigo? Tá, então eu quero muito ser bruxa. E o que que eu vou fazer pra eu ser bruxa? Bom, vou adicionar um novo sim. Tem uma casa ali que eu não sei nem da onde que surgiu. Uau! Muito feio isso, Sims. Olha esse joelho. Olha esses cabelos, meu. Que que tem a ver esse cabelo? Eu não consigo entender. Isso libera por nível. Nossa, isso aqui é bem melhor. Tem que pagar, né? As coisas bonitas tem que pagar. Ô, meu Deus do céu. Mercenário. Tá lindo. O nome dela vai ser Cleópatra. Cleópatra Williams. Eu gostei. Nossa, gente! Pera. Essa aqui é a casinha que a gente escolheu? Gente, eu coloquei o Egito no Japão. Sem querer. Eu acho que eu vou realocar. Porque ela vai morar sozinha aqui nesse casarão. Enfim, eu adorei essa casa. Coloquei mais um sim. E agora eu posso construir um negócio da feitiçaria? Quatro sim, se precisa. Ai, tem que colocar mais uma casa. Gente, do céu. Eu vou colocar mais um recanto japonês. Ó, eu tenho 44 mil. Essas arquitetas são um absurdo de cara. Ah, vou colocar essa Neo Tóquio aí. Vou botar pra construir. Agora a gente vai fazer uma missão. Porque tem um milhão de coisas aqui. Fique noivo. Vamos ficar noivo, então. Cheio de casamentos nos meus decinhos, né? Nossa senhora. Como é que ele faz pra eles morarem juntos? Tem que casar mesmo? Ó, gente. Vai acontecer. Que gigante esse anel? Ó, que fofo. O que é isso? Penteados ousados. Construir a loja de promoções caseiras. Como que constrói? Eu quero um penteado melhor porque os que tem... Nossa, quanta coisa. Salão de beleza. Não é isso, não. Sim, não sei. Não encontrei a loja de promoção caseira pra construir. Não encontrei, então não existe. Vamos lá ligar pras pessoas, avisar que a gente tá noivo. E planejar esse casamento que eu nem sei como é que faz. Se é um evento, se não é... Quatro horas pra ligar pra falar do naivado. Esse jogo me estressa um pouquinho por causa disso, sabe? Poxa, gente. Quatro horas, tipo... No próximo episódio a gente faz eles casarem. Já alguém me adianta aqui embaixo falando se é um evento ou se não é. Eu preciso saber disso agora pra me preparar psicologicamente pra fazer um evento. Eu vi que tem alguns eventos que dão muito trabalho. E eu acho que a gente podia tentar fazer um dia que eu fique aqui horas completando as coisas. Tudo de uma vez só. O que vocês acham? Tipo, uma prova de resistência. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo o que você tá achando da série. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho